Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço, suplico a Deus que a alegria de estarmos agora unidos, irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só, nossos corações sejam fecundados pela alegria, da fé, da comunhão e dessa tarefa nossa de proclamar a palavra, para que nós dela nos façamos assíduos e amorosos ouvintes. Lembro aqui um presbítero chamado Pedro de Bloar, quando comenta, Cristo, tendo recebido o Espírito, concedeu aos homens dons sem medida e continua a distribuí-los. O evangelista João diz, de sua plenitude todos nós recebemos e nada escapa ao seu calor, diz o Salmo 18. Ele, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém, como lembra o profeta Isaías. Esse é o fogo que Cristo veio trazer à terra e que desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Sobre esse fogo falou Jeremias, do alto ele enviou um fogo devorador e me instruiu. Em Cristo, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo habitou plena e corporalmente e ele mesmo derramou sobre todos esse Espírito. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, diz o apóstolo Paulo na Carta aos Coríntios. E ainda, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diferentes atividades, mas um e mesmo o Espírito realiza essas coisas e distribui a cada um conforme quer. Devido a essa variável fusão de carismas, o Espírito Santo ora é chamado fogo, ora óleo, ora vinho, ora água. É fogo porque sempre inflama de amor e uma vez aceso, não para de arder, ou seja, de amar com ardor. Vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso, diz Jesus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididas o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Amado irmão, amada irmã, o Senhor é o Senhor da paz. Mas Ele nos desafia a respeito de qual paz nós somos adeptos, damos a nossa adesão e vivemos a coerência de nossa vida. Por isso Ele nos desafia ao dizer, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Somos chamados a compreender que este fogo não é um fogo arrasador, mas um fogo abrasador. É o Espírito Santo de Deus. É Ele com o Pai que nos dão o Espírito Santo. Que nos abraza na missão, no querer bem, na alegria da conversão, na busca do bem. E por isso diz, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. O batismo que o Senhor recebe, bem o compreendemos, é a sua paixão e a sua morte e a vitória da sua ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre todo ódio. Por isso Ele diz, perguntando, para nos desafiar, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. O Senhor não é aquele que causa divisão, porque Ele não é pecador, é o Santíssimo. O Senhor não é aquele que causa divisão em razão da mesquiez, do apego. Ele se dá, dá a sua vida toda por amor de nós. Ele, na verdade, nos fala de uma divisão, que é o desafio que todos nós temos na nossa vida. Nossa escolha. Se escolhermos o bem, estamos diferenciados em quem escolhe e caminha no caminho do mal. A divisão que o Senhor traz é, pois, o desafio do discernimento e da nossa escolha. Por isso toca o nosso dia a dia ao dizer, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Exatamente para mostrar a nós todos, que só na medida em que nós amamos, e amamos pela força e pela ação do Espírito Santo em nós, é que nós escolheremos o bem e estabeleceremos entre nós a comunhão, porque somos fracos, frágeis, pobres, em razão da mesquiez, da disputa de poder da nossa vaidade. Bem diz Santo Agostinho, portanto, nas tribulações que tanto podem ser proveitosas quanto prejudiciais, não sabemos o que pedir como convém. No entanto, por serem duras, desagradáveis, contrárias ao modo de sentir de nossa fraqueza pelo anseio humano universal, rogamos que sejam afastadas de nós razões, impulsos e motivações que nos levam ao fracasso. Para isso, temos que ter confiança no Senhor, nosso Deus, que nos dá a ação do Seu Espírito, deste fogo que o Senhor quer que se estenda e que nos abrase. Venha a Ele, como abrazou o coração de Maria que disse sim a Deus e nela se realizou o mais admirável em toda criatura humana. Venha sobre nós esse fogo e nos abrase no amor de Deus, para que nós possamos, missionários e missionárias, ajudar o mundo a ser um mundo de Deus, do amor, da escolha do bem e do caminho da justiça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.